Olhem o carrinho de mercado do zagueiro Dedé cheio de cerveja. Foi dessa maneira que o Cruzeiro resolveu anunciar a contratação de Dedé no ano de 2013. Na época, Dedé era um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e foi comprado no Vasco por 14 milhões de reais. Porém, aí que entrou a criatividade por parte do Cruzeiro para apresentar esse reforço de peso. Ao invés de levar Dedé para o CT e dar a camisa do clube para ele vestir, o time mineiro preferiu fazer uma ação diferente e apresentar o jogador no supermercado. O Cruzeiro deu um carrinho para Dedé para ele colocar alguns produtos dentro e andar pelo supermercado com uma camisa, incentivando os torcedores do clube a se tornarem sócios. Na época, o Cruzeiro havia acabado de chegar a 25 mil sócios torcedores. Então o marketing da Raposa achou que apresentar Dedé no supermercado seria uma boa maneira de chamar a atenção para esse programa.